Eu tenho a mesma posição que a sua, nessa questão teológica. Entretanto, eu queria aqui pensar, colocar uma questão que eu ouvi na internet, saber qual seria a sua resposta. Hebreus 9, 27, diz o seguinte, E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo? O bispo Hermes Fernandes, ele falando a respeito deste tema, ele usa a expressão kairosfera, onde ele cita mais ou menos aquele exemplo do Lutero com relação à santidade. Diante de Deus, na eternidade, a igreja já é santa, mas aqui ela está passando por um processo, uma santidade progressiva. Então, quando, na visão desse religioso, quando o homem morre, ele imediatamente já vai para o juízo. E ele usa, inclusive, essa passagem aqui das Escrituras. Aí eu te pergunto, Hebreus 9, 27, dá margem realmente para essa interpretação? Ou seja, o homem morreu imediatamente, nesse tempo, nesse kairos, nessa dimensão do tempo de Deus, ele já vai ser colocado diante do juízo divino e determinando por Deus aí o seu destino final? Ok. Eu gostaria até de pegar o gancho nessa sua pergunta e falar o seguinte. Esse livro, a princípio, no seu primeiro capítulo, ele trata desses pontos, que são pontos introdutórios. Então, algumas visões, como morreu, acabou, a visão materialista, pela visão que morreu, Deus me coloca onde ele quiser e joga a responsabilidade totalmente para Deus e aquilo que ele fez na Terra, não importa. Se Deus quiser usar de bondade, Deus vai pegar ele, vai colocar no lugar bom. A visão de que morreu fica avagar, que é uma visão mais espírita. Então, esse livro, ele trata desses pontos, que são as visões populares, que não é a visão ortodoxa. E, refutando em um versículo, que é Hebreus 9, 27, nós mostramos que essa visão espírita de que o indivíduo fica avagar, ela não procede, porque após a morte segue-se o juízo. Então, segue-se o juízo. O que é que significa seguir-se ao juízo? O indivíduo, ele irá para o local dos justos ou do injusto, mas não irá para o tribunal final, que é chamado Trono Branco. Não. Esse Trono Branco vai ser no final de todas as coisas. Mas ele já vai aguardar, ele já vai perder a liberdade que ele tem aqui. Aqui você tem uma liberdade e eu tenho uma liberdade de fazermos algumas coisas que queremos. Lá, a gente não vai para onde a gente quer e nem vai fazer aquilo que a gente quer. Saiu dessa esfera daqui, o indivíduo vai aguardar a ressurreição. Ou para o julgamento da condenação eterna, a ressurreição para a condenação eterna, ou para a questão da vida eterna. Então, nós cremos que o indivíduo, esse juízo, ele se inicia a partir do momento que Deus, o indivíduo, é injusto na Terra. Aí ele vai chegar diante de Deus. Se eu me coloco onde quiser, não. Qual foi o caminho que você estava trilhando? Aí eu estava num caminho largo, no caminho das delícias, aí os prazeres vão dando, pronto. Então, se você estava trilhando esse caminho, você vai aguardar o juízo final ali. Aí eu estava num caminho de santidade, buscando assim, então você vai aguardar ali. Então, o juízo se inicia nesse aguardar. Mas não o trono branco em si. O julgamento realmente vai se dar só lá no final. Mas o indivíduo já é separado para aguardar a ressurreição.